olha só as estandezinhas de ontem estão prontas já isso aqui a mulher pediu para fazer sapateira mas acho que ela vai usar como estante olha só madeira de pinos dali a tabinha que eu mostrei ontem vou mostrar o que eu estou fazendo hoje o menino pediu para estar no carro dele na caminhonetazinha nesses faró aqui ele pediu para fazer essa peça aqui para encaixar aqui está vendo aí vai ter um suporte de ferro que vai pegar aqui por trás do carro aí eu estou preparando para fazer a outra essa aqui já está pronta olha lá já fiz o desenho aqui esses furinhos aqui é para entrar com a tico-tico já lembro do tambureti fazendo tambureti olha para cavilar os tamburetos olha tamburetos ali já quase no ponto de montar aqui está montado só tem que fazer aqueles banquinhos que dobra entra um pauzinho aqui o tamburetos montados o tamburetos já prontos já aqui está isso aqui é diciendo o tamburetos黑 o tamburetos o tamburetos o tamburetos e